Bom dia galera Tudo bem? Estou aqui no Rossio Trópico de Capricórnio Chegou aqui a GoPro Vou abrir aqui ela E ela que vai me ajudar A filmar A viagem Caríssima, vamos ver Não tenho onde apoiar aqui Direito ver O Pro 7 Black Tá aí galera Novinha Ou não 2.300 Caríssimo O Pro 7 Black Como eu abro essa caixa aqui Eu não faço ideia É noiria Ah Aqui Aqui Nossa Olha O negócio embaixo O que é isso Ah é um case Caixinha Tem perguntas? Tem perguntas? In English Tudo em English Aqui Olha a porta no capa 7 Manual Blah blá 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 Ah Um cartão de memória Que da hora Bruno falou que não ia vir aí Você acha? Como que não vem? Como que você usa sem cartão? Olha, isso aqui vai colar no capacete Vamos ver se vai dar certo Cabo Que da hora, vem um cartão de 32 Extreme Da hora, bateria Olha que pequenininha Vou comprar mais duas Vou ler Nossa, que da hora Empty E agora Isso aqui eu não sei como abre Eu não sei o que porque Eu acho que não sei como se joguera Eu não sei Acho que funciona Não sei se chegue Nós temos um cartão de 5 E vamos lá Vamos viajar Descubra, é claro Descubra, é claro Descubra... Descubra 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 Tem que rasgar não, tem que rasgar tudo a caixa, nossa que show cara, olha isso, da hora, é isso aí galera, não esquece de deixar o like aí, se inscreve aí no canal e fui.